Vamos abrir a escritura no livro de Deuteronômio, bem diferente, né? Começar a ministração, sobretudo eu, Alexandre, no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, diferente, mas está tudo certo, nós vamos abordar essa mensagem, toda ela no Novo Testamento, que é a Bíblia cristã, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, mas há um texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, que ele é fundamental, enquanto princípio eterno, daquilo que hoje nós queremos comunicar aos irmãos, e lembrando que essa mensagem é uma das mais fáceis de ser ministrada, porém é a das mais difíceis de ser assimilada de fato e de verdade no coração, isso porque o exercício e o esforço que nós teremos de fazer para praticar essa palavra, ele vai além de uma mera decisão, requer uma profunda compreensão das verdades que hoje serão apresentadas, então peça a Deus que Deus não somente te dê a clareza intelectual do assunto, mas sobretudo peça a Deus que ele te dê a revelação no coração das verdades que serão apresentadas, o texto é Deuteronômio capítulo 4, versículo 12, versículo 15 e 16, esses três versículos, 4 de Deuteronômio, versículo 12 e então os versículos 15 e 16, no 12 diz assim, então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma, versículo 15 e 16, guardai pois cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, eu vou ler novamente, eu vou ler novamente, que eu quero dar a devida ênfase da leitura, que você preste atenção, 12, então o Senhor vos falou do meio do fogo, bem olhem para mim, essa é uma imagem e para que você se situa no contexto, aqui o povo de Israel havia saído do Egito, já havia peregrinado por 40 anos no deserto, eles agora em Deuteronômio estão diante do que chama a Transjordânia, está aqui o Rio Jordão, eles estão do lado de cá do Jordão, do lado de lá do Jordão está a boa terra de Canaã, eles vão entrar para a boa terra de Canaã e vão habitar a boa terra de Canaã, mas antes de eles entrarem, Moisés faz aqui as margens do Jordão, o Deuteronômio, que significa a repetição da lei, por que a repetição da lei? Ora, porque no dia que eles saíram do Egito, há 40 anos, para ser redundante e que fique claro, há 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito, Deus apareceu para o povo de Israel, lá no monte Sinai,